Música Oh, ela veio! Que como é linda! Será que esse é o amor verdadeiro que estávamos esperando há tantos anos? Música Será que ela vai quebrar o amorzinho? Eu acho que a pele está caidinha por ela. Fica, acho que vou chifar o amor. Fica quieta e sentou que a gente não está no clima. Eu perdi. Eu não sou fronha não. Oh, você viu? Sim. Eu não pude dizer não ao meu pai. Eu amo muito. Oh, besteira. Essa coisa de amor não existe. Existe sim. E um dia você vai aprender. É... 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 O que é isso? 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 O que é isso?